MÚSICA MÚSICA Pena que sobra, sente pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são todos os sim ou não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro céu aberto No passo no chão Selva sem concreto Dois na missão Tranquilo no certo Queria novos sares, mas é o teu que tá por perto MÚSICA 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 Música